A Manny revelou porque que ignorou o Davi no São João da Thay. Além do mais, também temos aqui uma notícia que diz que a Manny pode ser contratada pela Globo e o Davi estaria revoltado. Bom pessoal, vamos começar então pela Manny explicando o porquê que aconteceu aquela situação da entrevista em que o Davi está falando ali com o repórter e a Manny ela desvia o caminho. Ela ia pra um lado e ela decide ir pro outro pra passar longe. Bom, alguém foi ali questionar a Manny a respeito disso e eu não sei exatamente quem foi que fez essa entrevista pra eu dar os créditos aqui. Eu procurei aqui quem foi o autor dessa entrevista, mas eu não consegui encontrá-lo. De qualquer modo, vamos ver a Manny respondendo sobre o assunto. Confiram aí. É que você fugiu do encontro com ele. Como é que é isso? Como é que é fugir se o menino tava dando entrevista? Eu ia passar na frente da entrevista e dizia Ah, Davi, tá aqui! Como é que a gente pode avaliar a tua relação hoje com o Davi? O que você pode falar pra gente? É a relação de amizade, né? Não tem muito que se falar. Bom, pessoal. E não é isso o que dizem os jornalistas que estavam presentes no local, tá bom? Eles dizem que, na verdade, por mais que a Manny diga aí que é uma relação de amizade, os dois teriam se evitado durante a festa inteira. Onde um ia, o outro fugia, entendeu? Então, assim, como eu disse pra vocês, tem muitos jornalistas que aumentam as coisas. Como é o caso do Erlan Bastos. E agora vamos falar dele, né? Esse rapaz é um grande disseminador de fake news. Ele publica diversas mentiras. É um jornalista que é conhecido por publicar mentiras. Mas tem algumas notícias que ele publica que são verdades. Então, assim, dentre diversas mentiras vem uma verdade. Ou dentre diversas verdades vem uma mentira. De qualquer modo, ele publicou uma nova notícia exclusiva. O que quer dizer que só ele deu essa notícia. E ele diz que a Globo quer contratar a Manny. E aí nós não sabemos se é verdade ou mentira. Mas esse interesse teria surgido porque queriam colocar ali a Manny no quadro Pequenas Empresas Grandes Negócios que é exibido na TV Globo todas as manhãs de domingo. A intenção seria, como a Manny tem uma pequena empresa, um grande negócio que é a barraquinha dela de lanche ali, ela mostrar o dia a dia de outras empresas, ser uma apresentadora, a empreendedora que ela é. Acontece que, segundo o Erlan Bastos, essa notícia chegou até o Davi. Alguém da Globo ali contou pro Davi. E o Davi teria ficado furioso com essa informação, não teria gostado nada disso. Isso porque hoje o Davi ainda tem um vínculo com a Globo, né? O Davi é contratado da Globo. Ele, diferente da Fernanda e da Pitel, que estrearam o seu programa na Multishow, né? Foi muito legal, inclusive, viu, gente? Na cama com Pitanda, né? Porque elas só ficavam na cama durante o Big Brother. Então, do limão se fez uma limonada. A Beatriz tá lá quase se tornando uma atriz global, já tá atuando em algumas novelas, né? Vai virar atriz. A Alane tem projetos pra ela se tornar atriz. A Isabelle, vocês sabem muito bem, que é a musa do Festival de Parintins. E a Globo vai transmitir esse festival. O Matheus não tem nada em vista no momento. E o Davi também, por enquanto, não. Dos contratados da Globo, que vieram do Big Brother Brasil, somente Matheus e Davi não tem nenhum projeto ainda em vista. A Alane também não, né? A Alane tá meio que pra escanteio ali. E aí o Davi teria ficado revoltado, porque pra ele não tem nada e pra Mani já estaria surgindo alguma coisa. Só que, como eu disse pra vocês, eu não confio 100% nas notícias do Erlan Bastos. Então, pode ser que tenha alguma verdade nessa notícia. Pode ser que, de repente, a Mani realmente tá sendo ali espionada pela Globo. Mas pode ser que o Davi não tenha ficado revoltado com isso. Então, tem várias possibilidades. Vão me dizendo o que vocês acham no final das contas. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau!